A Veterinária de Hordes e Animais Olha só! Estão saltando igual a você, mamãe! Está mesmo! Cuidado com essas pedras! Elas podem ser... Oh! Essa não! Meu pé deslizou e machuquei minha cauda! Estou me coçando! Tudo bem, querido! Vem até a mamãe para que eu dê uma olhada! Qual é o problema? Estou com muito medo de pular! Não se preocupe, querido! A Billy Veterinária de Hordes e Animais saberá o que fazer! Ela sempre sabe como ajudar! E é assim que se coloca um curativo com segurança no dodói de um hordes e animal! Ah, sim! Olá! Billy! Ah! Temos um paciente! Terminamos essa lição mais tarde! Sim, Hordes e Animais! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de Hordes e Animais Já pode sair, querido! A Billy vai cuidar direitinho de você! Ele está um pouco nervoso depois do acidente! Talvez eu possa ajudar! Odoscópio, vamos! Metade canguru, metade girafa! O A de animal na sua bolsa é o bebê cangurafa! E eu adoraria conhecê-lo! Hum, que estranho! Meu odoscópio também diz que esse ódio animal é... Muito corajoso! Sério? É, Billy, eu não vejo nenhum... Ok, Rox! Vamos treinar com os curativos de novo! Vamos começar! Essa loção vai acabar com a irritação da urtiga na sua pele! Agora, vamos limpar esse corte feio na sua cauda! Vai doer só um pouquinho! Não precisa ter medo! Lembre-se, a Billy sabe como ajudar todos os ódio animais! Eu não tenho tanta certeza! Mas eu sei que esse antisséptico vai curar sua cauda rapidinho! E... pronto! Meu odoscópio estava certo sobre você! Que corajoso! Agora que está limpo, vamos proteger com um curativo! Melhor? Ah, maravilha, Billy! Nem sei como te agradecer por ajudar meu bebê! Fico feliz por ajudar! Certo, Billy! Dessa vez está perfeito, não é? Bem, querido, melhor deixar a Billy cuidar desse ó ótimo trabalho concurativo que o Roxy fez! O que houve? Eu... estou com medo da O de Floresta! Sabe, eu estava prestes a ensinar a próxima lição ao Roxy e à Nova! Eu a chamo de... Saltando com Cuidado na O de Floresta! Gostaria de participar? Hã? Uha? Ah... Eu nem sei como te agradecer! Ele voltou a ser como era antes! Às vezes é só preciso de um pouco de prática pra se sentir melhor! Ei! Aquilo não era urtiga de verdade, não é, Nova? Nós salvamos todos os ódio animais em apuros! Graças a Billy vocês estarão sempre seguros!